Imagine um grande lago, as crianças nadam nele, suas risadas e gritos ecoando enquanto jogam no sol de verão. Veleiros atravessam o horizonte, as lanchas dançam na água, as ondas em suas vigas batem na costa arenosa onde alguém construiu um castelo em miniatura. Um homem e sua filha lançaram linhas de pesca de um cais e esperam acompanhados pelo silêncio. Um cientista pega uma amostra de água entre as libélulas e sapos que se agrupam entre a vegetação. Todos lá conhecem esse lago, eles comeram o peixe dele, pegaram os girinos nele e sentiram seu fundo lama saindo entre os dedos dos pés. Eles viram mapas dele apontado para a parede do escritório lá no acampamento e imagens de satélite na internet. A temperatura média da água do lago, sua profundidade e as variedades de plantas e animais que vivem e ao seu redor são uma questão de registro público. O lago que eles conhecem é uma mentira, coisas se espreitam sobre a superfície, seu fundo está cheio de túneis levando a vastos mares subterranos, habitados por seres muito estranhos para que as mentes mortais compreendam em sua maioria parte. As criaturas que vivem nessas profundezas nunca as deixam, mas que ocasionalmente um encontra o seu caminho para dentro do lago e arrastam o nadador ao fundo e arrastam o nadador ao fundo para devorá-lo no seu lado e veram. Um curioso caçador de tesouros mergulha no fundo e se vê ardido no labirinto de túneis submersos até ficar sem oxigênio e se afogar. Nem saudáveis não veem monstros desumanos e conspirações ocultas em todos os lugares. Ninguém vai acreditar seriamente nas alegações de que monstros do lago espreitam sobre as ondas. A maioria dos que descobriram de outra forma se convenceram de que viram era produto ou do estresse, do terror ou simplesmente da privação física. Como o lago, o mundo como a maioria das pessoas conhece é uma mentira. As serpentes do mar sob o lago inocente são reais e a maioria das lendas urbanas e filmes de terror refletem algum aspecto dessa verdade que a humanidade quer negar. Isso não é porque a crença humana forma a realidade, mas porque as realidades aterrorizantes do mundo movem silenciosamente a mente humana que prefere não acreditar nessas coisas. Existem vampiros, os lobisomens são reais e Frankenstein não é apenas uma obra de ficção imaginativa. Por que os humanos não reconhecem a verdade por trás da mentira? Alguém de ver isto é curioso sobre o mergulhador desaparecido. Alguém deve notar os buracos no fundo do lago. Alguém pelo menos descobrir o monstro do lago em sua caça de peixes com bastante frequência para perceber que algo havia acontecido. Mas muitos poucos sempre fazem. Por que? Porque eles estão sob o controle da mentira. Os magos referem-se a essa capacidade infinita para negar os mistérios como a quicência ou a maldição do solo. A quietude faz com que os adormecidos esqueçam qualquer revelação dos mistérios que eles encontram. Ele reforça o impulso aprendido para racionalizar o sobrenatural, fazendo com que as memórias de magia evidente se desvaneçam como sonhos meio lembrados. Os magos que estudam os sintomas da mentira argumentam que a simples expressão social não explica a relutância humana em reconhecer a existência do sobrenatural. Na verdade, alguns humanos possuem consciência de alguns fenômenos sobrenaturais. Fantasmas, espíritos, poderes psíquicos, entre outros. Enquanto permanecem cegos à existência dos outros. Mesmo aqueles que testemunham exibições abertas de magia inegável, em muitas ocasiões, não têm os olhos abertos à verdade. Eles ainda negam que aconteceu algo estranho. E em muitos casos, esquecem completamente tudo o que testemunharam. Por baixo da mentira, há um mundo onde concreto e abstrato se misturam. Os magos o conhecem como mundo superno. Os reinos supernos chamam os adormecidos em uma voz suave e insistente que geralmente permanece despercebida. Seu sono é simplesmente muito profundo e os sussurros implorando-os para despertar não penetram. Ocasionalmente, porém, um adormecido entrará na semiconsciência e ouvirá a voz de longe. Às vezes, esses se manifestam em sonhos literais e vívidos, assombrando o adormecido com os símbolos do reino superno. Outras vezes, os símbolos aparecem como coisas comuns repetidamente pesadas de significados. Uma vez que um adormecido começou a se agitar, torna-se possível que ele desça para um sonho de mundo desperto. Os símbolos do mundo superno ao seu redor se tornam mais marcantes até parecerem mais reais para ele do que o mundo comum. Se ele afastar dessa oportunidade, sua alma retorna ao sono. Se ele aceita, ele não percebe mais o mundo real. Tudo o que ele experimenta durante o sonho do mundo desperto se manifesta como uma jornada pelo mundo superno. Em sua mente, ele supera obstáculos ao objeto de sua busca. No mundo comum, seu corpo interage com estranhos como se fossem pessoas em seu sonho de mundo acordado. Tudo o que acontece com ele no mundo mundano ecoa no mundo desperto. E tudo o que ele faz no sonho do mundo desperto afeta os acontecimentos no mundo decaído. Em casos raros, isso leva a eventos impossíveis no mundo real. A quicência rapidamente apaga esses incidentes das memórias de qualquer testemunha adormecida. Seja qual for os detalhes dessa jornada mística, invariavelmente exige com que a pessoa navegue com sucesso, com seus perigos e faça sua marca no superno. Geralmente envolve assinar seu nome, mas pode assumir qualquer forma que coloque a sua própria marca. Uma vez que ele marca o mundo superno, dessa forma ele recupera sua consciência no mundo decaído. Ele não é mais um adormecido. Ele está desperto. Ele não está mais dormindo para a verdade, preso ou mentira. E nunca mais conseguirá entrar nesse sonho novamente. Ele nunca mais vê o mundo sem os símbolos supernos subjacentes a ele. Qualquer ação sobrenatural lhe chama a atenção. E essa nova percepção não pode ser desligada. Com o tempo, os despertos se acostumam com esses símbolos e utilizam sua ligação com o mundo superno para alterar o mundo à sua volta. Os despertos canalizam o que sabem da realidade e dos mistérios do mundo para perturbar a mentira. Ele imagina o efeito que ele deseja, concentra somente nos símbolos que criará esse efeito e através do meio da sua iluminação e força de vontade faz o mundo obedecer. Esses efeitos mágicos do impossível dão aos despertos um nome popular. Magos Durante o despertar, os símbolos de todo o poder do reino superno e a fonte da magia geralmente se manifestam como uma torre que o novo mago deve alcançar, subir e marcar, finalizando seu despertar. Cada reino superno representa um caminho, uma senda, e marcando de alguma forma, o candidato declara-se um membro dessa senda. Os magos não escolhem conscientemente o reino superno que os chamam, mas os caminhos parecem ter tendências em relação a qual tipo de pessoa desperta para eles. Os magos filosóficos descrevem os caminhos como revelando a verdade por trás de cinco aspectos da mentira. Cinco reinos supernos, cinco torres, cinco caminhos, cinco sendas. São elas. Acantos Bruxas e encantadores da senda de Arcádia, reino superno de destino e tempo e morada das fadas. Os mástigos, feiticeiros e psiconautas da senda do pandemônio. Reino superno da mente e do espaço e morada dos demônios. Moros, alquimistas e necromantes da senda de Estígia, reino superno de morte e matéria e morada de espectros. Óbrimos, talmaturgos e teurgos da senda do Aether, reino superno de primórdia e força e morada dos anjos. E Tirsus, xamãs e eufóricos da senda da natureza primordial. Reino superno de espírito e vida e morada das bestas. Por último, um aviso. As ordens concordam que a mentira é muito elaborada e muito bem visada para ser um simples acidente. Há uma inteligência orientadora por trás disso. Os magos sabem que alguns símbolos têm uma aparência de vida. Eles convocam entidades supernas, invocando-os do mundo superno para o nosso decaído. A maioria está contente de deixar os magos chegarem a eles. Mas os símbolos ocultos ligados à mentira são evidências de que algo, lá no fundo dos reinos supernos invisíveis, está ativamente tentando paralisar a capacidade da humanidade de perceber além do mundo decaído. Mais do que tentar, está tendo sucesso. O que é esse inimigo depende do conto. Mas os magos usam a palavra grega para a regra do lado de fora. Encharta. Mas os magos usam a palavra grega para o nosso decaído.